O vídeo de hoje é baseado em uma reportagem da BBC News que foi publicada no site da época, no sítio eletrônico da época, uma reprodução de uma reportagem da BBC News, que diz que um vídeo, o título do artigo da reportagem, vídeo com notícia falsa viraliza no WhatsApp e causa linchamento de inocente na Índia. Calu, de 26 anos, estava em Bangalore, procurando emprego e alguns moradores acreditaram que ele era um dos sequestradores de crianças. Em plena luz do dia, uma criança sozinha na rua é agarrada por um motociclista e de repente levada embora para desespero dos vizinhos. Essa sequência de acontecimentos aparece em um vídeo que foi amplamente compartilhado na Índia e espalhou pânico. Na verdade, se trata de mais um caso de notícias falsas ou fake news, como o tema ficou popularmente conhecido. O vídeo, originalmente, tinha cunho informativo e havia sido gravado por autoridade do Paquistão para alertar sobre a segurança de crianças nas ruas de Karachi. Na segunda parte do vídeo, o sequestrador pode ser visto devolvendo a criança e segurando um cartaz em que se lê. Basta apenas um momento para uma criança ser sequestrada nas ruas de Karachi. Segundo as autoridades indianas, essa parte foi retirada do filme compartilhado. TVs locais também contribuíram para semear o pânico ao alertar moradores de que 5 mil sequestradores de crianças haviam entrado pelo sul da Índia. Depois de assistir a esses vídeos e as notícias, ficamos preocupados com a segurança de nossas crianças. Não queremos deixá-las sozinhas nas ruas, diz uma moradora. O resultado do vídeo falso não poderia ser mais trágico. Kalu, de 26 anos, estava em Bangalore, procurando emprego. Alguns moradores acreditaram que ele era um dos sequestradores de crianças. Kalu teve as mãos e pernas amarradas, foi agredido e arrastado pelas ruas. Ele morreu a caminho do hospital. A polícia de Bangalore está usando as redes sociais para acabar com os boatos. Patrulhas também participam dessa campanha. E diz a campanha, antes de espalhar esse tipo de informação, que não é verificada, peço à imprensa que confirme sua veracidade e então a divulgue, diz Sinuel Kumar, comissário de polícia de Bangalore. O episódio é um alerta sobre o perigo das notícias falsas. Então, amigos ouvintes, aqui comigo Moisés Santos, Dirceu Machado, para a gente começar a iniciar o nosso debate de hoje, onde esse texto, e até eu conversava aqui antes com o Moisés, ele traz duas linhas aqui para a gente. Uma, primeiro, a questão da justiça divina, justiça humana, justiça divina, a questão das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, e também a questão da maledicência, de se espalhar notícias falsas, de como a gente vai usar a nossa palavra, a informação que a gente tem, essa faculdade que nós temos de nos comunicarmos, como a gente pode fazer isso de uma maneira tranquila, segura, saudável, e que possa, ao invés de trazer problemas, como a gente pode usar isso de uma maneira salutar. E o que a doutrina nos fala também sobre isso. Então, vou passar a palavra aqui, inicialmente, para o nosso Moisés. Boa tarde, seja bem-vindo, Moisés. Muito obrigado, uma satisfação renovada, queridos ouvintes. Vamos considerar sempre aquela base de moral cristã, que tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento apresentam a mancheias. É o primeiro livro que foi escrito, que se tem conhecimento, é um livro de pedra. Sim. Que é o livro da comunicação direta, escrita direta, classificado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, trazendo os mandamentos, que é o primeiro código de ética e de moral que se tem notícia no mundo. E lá nós temos, não levantarás falso testemunho. Então, desde essa época, já havia esse alerta do mundo espiritual, do amor de Deus, da vontade de estabelecer recursos de equilíbrio, de saúde plena. Já tínhamos essa sugestão, não levantarás falso testemunho. Então, não vamos julgar de forma equivocada, sem fundamentos. E Jesus vem nos ensinar, acrescentando, que a medida de um homem é a medida do seu julgamento. E não julgueis para não ser julgados. Observai primeiro a trave que existe no teu olho, antes de vê-la no argueiro, no teu próximo. Então, existe uma série de informações de cautela que nos cabe, primeiramente, considerar qual é a fonte real dessa condição que nós vamos divulgar. Porque às vezes vem a notícia e às vezes ela toca-nos em função das nossas imperfeições ainda existirem. E a necessidade, então, de divulgar, querendo que ela seja verdade, como motivo de solução, entra o desespero. E isso tem acontecido muito nas redes sociais, tem acontecido muito pelo WhatsApp. Mensagens, né? Tem uma mensagem circulando de Divaldo Pereira Franco. Ele mesmo já foi a público, fez um vídeo, gravou essa mensagem, não nos pertence, não é de nossa autoria, não foi psicografada por nós. Então, as pessoas divulgando, como se fosse Divaldo. Outra de Chico Xavier, que não tem aquele caráter dócil, profundo, consolador, que é característica das mensagens de Chico Xavier. Então, vem uma coisa escrita e parece bonita, romântica, mas no final, Chico Xavier. Então, a pessoa não quer nem ler, não estuda, não sabe do que se trata e já vai repassando para os outros, como se fosse uma verdade. Isso tudo tem consequências, porque quando a gente estabelece a responsabilidade de divulgar, nós passamos a ter parcela de contribuição nessa divulgação. Então, eu acredito que é uma necessidade que nós todos temos que tomar. Nós que usamos as redes sociais, está aqui a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, fazendo uso da internet, fazendo uso do Facebook, usando o vídeo ao vivo, para que as pessoas em seus lares possam cada vez mais conhecer essa fonte inesgotável de amor, de consolo, que é a luz da doutrina espírita, fazendo com que as nossas emoções, sentimentos, se estabeleçam de forma saudável. E nós nos encorajamos para a vida em função do entendimento desses valores. Então, é claro que a internet é um meio neutro. E a qualidade que vamos dar desse meio, depende do que nós vamos contribuir da nossa parte. Então, não vamos ter esse impulso de sair divulgando o que se vê, o que se recebe, antes de conhecer a fonte. É só de titular no Google, né? Se você escreve aquele conteúdo, já aparece boatos, notícia falsa, alguém já desvendou, alguém já descobriu. Então, antes de viralizar, antes de estabelecer esse impulso, como tudo na vida, né? O impulso, a atitude sem raciocínio, sem aquela ideia, averiguação concreta de realmente qual é a origem do que se estabelece, nós temos essa responsabilidade. E como tudo hoje está muito fácil para compartilhar, então eu acredito que seja uma cautela muito necessária cada um de nós ter a sua responsabilidade antes de passar uma mensagem à frente. Então, veja, uma mensagem, um vídeo que foi cortado, foi editado, representou a morte de um jovem de 26 anos na Índia, que estava só buscando um emprego. E por conta de tantos boatos, o povo inflamado, então chega a essa atitude absurda, mas que voltada para o desespero, para a insegurança, por falta de critérios, por falta de averiguação, por se permitir o julgamento sem saber de quem se trata, do que está acontecendo. Então, isso tudo desrespeita a todos nós, em muitos sentidos. Tanto nas ideias que nós traçamos em nossos lares, no nosso compromisso com o nosso emprego, nas ruas, antes de divulgar, antes de pronunciar alguma coisa, sejamos tardios para julgar, como diz Paulo de Tarso, não é? Sejamos tardios para julgar, sejamos dignos de usar a palavra com coerência, com consciência, em nome de valores da verdade. Tem aquele escribo de Sócrates, né? O que você disse é verdadeiro? O que você disse é útil? É agradável? É do bem? Então, depois que passou por essa peneira, aí você pode repensar para saber se vai realmente sair divulgando antes que seja algo que a gente se responsabilize sem saber. Muito bem. E saber também se você gostaria que falassem aquilo de você, né? Um outro detalhe. Como é que você gostaria de falassem isso sobre você? Nós vamos continuar aqui o debate. Eu vou passar a palavra agora para o nosso Dirceu Machado. Dirceu? É, sobre o tema que é muito pertinente, principalmente agora, na época atual, é pertinente em todas as épocas, né? Eu já disse aqui, vem desde o primeiro livro escrito em pedra. Não se deve mentir. Mas, principalmente agora, na época atual, isso é muito importante que nós prestemos atenção. Principalmente porque estamos chegando num período crítico da nossa sociedade, onde vamos escolher os nossos administradores. E, realmente, vai ser uma oportunidade para as tais fake news aparecerem de uma maneira bastante presente nessas mensagens. Então, estou desvirtuando um pouco o sentido mais filosófico do assunto para entrar num aspecto bastante prático dos dias de hoje. E me faz lembrar uma história que todos acham que a maioria já conhece, quando um rapaz também propagou uma mentira, e depois foi chamado por uma autoridade, e que ele, depois de realmente aceder, que era realmente uma mentira, tinha falado, tal, O juiz, então, a autoridade, falou que, não, mas eu tinha lido, tal, um papel, e eu sei que a punição foi que o rapaz voltasse para casa, rasgasse o papel e fosse espalhando pelo caminho afora o papel que estava escrito ali. No dia seguinte, quando o rapaz voltou, ele falou assim, Bom, agora você volta e pega todos os pedacinhos de papel para trás para mim. Mas isso é impossível, o vento levou, tal, é a mesma coisa a palavra dita, é espalhada por todo o mundo, e é impossível depois você conter as consequências do que foi dito de mentira. Então, é o caso atual, né? Existe no WhatsApp, se não me engano, um site onde se pode testar a veracidade ou não de uma determinada notícia. É no Google. É no Google. Vale a pena usar esse artifício, buscar no Google a veracidade ou não de uma determinada notícia, antes de nós divulgarmos. É um bom procedimento. Fora do bom senso de nós tomarmos a iniciativa de calarmos, vamos lá, vamos entrar no site do Google e verificar. É só isso hoje. Muito bem. Aqui, Moisés, o Marcos da Piedade, pelo telefone, ele faz uma pergunta que é interessantíssima. Sim. Por que Deus permitiu que o rapaz morresse pela notícia falsa? É muito interessante essa pergunta e o Evangelho já nos explica, né? Jesus disse que o escândalo é necessário, mas há e daquele por quem parta o escândalo. Então, antes de considerá-lo necessário, vamos considerar o há e daquele. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de perdoar. Nós temos a possibilidade de agir no bem. Apesar das condições estabelecerem um foco de energia, uma concentração de fluidos, que aí vem a explicação de Kardec na Gênese. Existe a lei dos fluidos, que estabelece propriedades de sintonia, de atração. É o magnetismo atrativo natural. É a lei divina agindo como consequência de construções nossas anteriores. Então, tudo que nós realizamos, a gente fica perguntando assim, como é que uma pessoa, ela escolhe realizar, assim, esses equívocos tão graves, agir no mal, agir de forma equivocada no sexo, abusar do poder, desviar milhões, causar tantos problemas para a educação, para a saúde, para tanta gente. E a pessoa, não acontece nada com ela, daqui a pouco ainda vem um lá de cima, e ainda solta a pessoa que estava presa. Como é que isso acontece? A justiça humana não alcançou a condição que seria a coerência atual para que isso fosse justo. Aí vem um jovem com toda a intenção boa para realizar a busca por um emprego, e ele encontra um boato que tornou-se verdade para ele, e uma multidão o executa sem sequer saber de quem se trata. Então, está aí, querido companheiro do lado da piedade, né? O Marcos da Piedade. Lei de causa e efeito. Pluralidade das existências. O que nós construímos de equívoco, todo o mal que nós doamos de nós mesmos, ele volta para nós. Então, nessa existência, não tem nenhuma justificativa que se possa estabelecer para entender o porquê de ele ter sido atacado. Mas, dentro da justiça divina, dentro dos planos, das construções do Espírito, o mal que foi realizado anteriormente, ninguém escapa. O escândalo é necessário. As pessoas podiam reconsiderar e não agir assim como agiram? Sim. Porque, ai daquele por quem parta um escândalo. Então, não é que Deus necessite do mal para que seja executado o plano de consequência do mal realizado por nós. Mas, isso é escolha nossa e agravamento também das próprias escolhas do livre-arbítrio em função de um prejuízo também onerado para nós mesmos. Mas, por que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu. As leis de Deus, que são perfeitas, foram estabelecidas pelas nossas escolhas os caminhos de consequências que nós mesmos realizamos. Então, a lei dos fluidos, a lei de sintonia, do magnetismo, de causa e efeito e da construção do mal que nós causamos, ele retorna para nós cedo ou tarde. Com a possibilidade de sermos perdoados e aí a nossa dívida será somente nossa com a consciência perante Deus. Mas, que é justo para a lei divina, é justo. Não para a lei dos homens. E tem a programação espiritual também, até no que você estava falando, né Moisés, acho que ninguém reencarna para ser linchado. Tampouco alguém vai reencarnar para linchar alguém. Mas, a pessoa reencarna o espírito com uma... mas, pode reencarnar com uma prova de uma morte violenta. Pode ser por um acidente, enfim, por uma série de situações. E aí, se enquadra dentro dessas leis de afinidades que você colocou aqui. Por isso que não há nenhuma permissão, nenhuma interferência, né? Faz parte da lei. É óbvio que quem cometeu esse ato vai responder perante as leis de Deus. E só para completar, Jesus também disse, né? Que não cai uma folha de uma árvore na hora errada. E até os cabelos de tua cabeça estão contados. É. Muito bem. E temos uma surpresa aqui que é a nossa querida Nádia por telefone hoje. Tudo bem, Nádia? Tudo bem. O mundo é mesmo de expiação e provas. Eu tive que voltar por causa do engarrafamento. você não tem loção. Mas eu agradeço muito por estar com vocês. Isso é muito grato ao meu coração. E desejo também agradecer a você especialmente. Nada. A gente que agradece a sua presença, seja fisicamente aqui ao nosso lado ou espiritualmente pelo telefone. Mas estamos muito felizes de você estar aqui conosco, Nádia. Obrigada, querido. Você ouviu o artigo ou a reportagem que nós lemos, Nádia? Eu ouvi que é o caso do rapaz, não é isso? Sim, da Índia. Da Índia, não é isso? Que foi linchado por causa de fake news. Isso. Em primeiro lugar, você quer que eu já fale alguma coisa? Sim, pode ficar à vontade. Pois é, em primeiro lugar, nós vamos dizer que o que nós chamamos de fake news só tem existência porque existem dois lados. O lado de quem propaga, de quem lança, que é pela maldade, porque é a mentira, e o lado de quem acredita. E depois, aí nessa parte de quem acredita, nós temos o inocente que acredita e temos aquele malicioso que sem qualquer critério vai passando, sem qualquer intenção de descobrir se é verdadeiro ou não. O Moisés acabou de lembrar o nosso amado Sócrates. Efetivamente, o grande sábio já nos colocava diante dessa questão que, na verdade, é uma postura mento espiritual. Jesus também já disse, não é aquilo que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, que prejudica o homem, que prejudica o outro, prejudica o próprio. Por que prejudica o próprio? Em primeiro lugar, porque a palavra, muitos dizem, e até, assim, comumente no nosso discurso cotidiano, as palavras voam, como se nós estivéssemos entendendo, talvez até estejamos, até certo ponto, que a palavra voando deixou de ter consequência. Ela some. na verdade, nada some. A física já nos explica que nenhuma energia se dissipa no universo e a palavra é material. Por que ela é material? Na verdade, nós temos forças, as ondas eletromagnéticas que estão na nossa constituição, no nosso ser e no nosso processo de comunicação com o mundo externo e até com o nosso próprio mundo interno, Viva Sócrates, nós temos as forças em torno de ondas eletromagnéticas, de magnetismo e eletricidade. E nós temos também, o Espiritismo nos ensina, nós temos umas forças transcendentais, ou seja, as forças do Espírito. Então, nós fazemos, está terminando o tempo? Está terminando. Está bom. A palavra voa, Nádia, e o tempo também voa aqui. O tempo também voa. Mas você, quando nós retornarmos, você retoma o seu raciocínio. Está bem. Então, está bom. Vamos lá. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Apresentação, André Aponso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar, você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400, que a Cheilinha vai passar, você vai transmitir o seu recado, a sua pergunta, a sua dúvida. Você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, 984-86-7633. E também, amigo internauta, você pode participar ao vivo e nos assistir ao vivo através do Facebook e também do nosso canal no YouTube, ajudando, inclusive, a compartilhar e a divulgar o conteúdo dos programas da Rádio Rio de Janeiro. Nádia, tudo bem? Tudo bom? Tudo. você pode dar continuidade aí ao seu raciocínio sobre essa questão da maledicência e do fake news. Pois é, nós estávamos falando exatamente sobre a palavra. Na verdade, a palavra não é uma coisa assim, solta. Nós não fazemos nada e não dizemos nada que não tenhamos pensado. portanto, a questão presente é o pensamento e, na verdade, nós temos uma conjugação de forças físicas que a física mede, eletromagnéticas, nós estávamos falando, magnetismo e tal, e nós também temos forças transcendentais, que são as forças do espírito. E são essas forças do espírito que vão qualificar a natureza e o teor da nossa comunicação, da nossa palavra. E isso independe da frequência vibratória em que nós estejamos eventualmente atuando. Porque o veículo dessas forças transcendentais, que são as nossas como espírito imortal, o veículo são as ondas eletromagnéticas. Elas estão sempre carregadas, envolvidas pelas forças que são as nossas do espírito. Por isso, o nosso poder de ação não se reduz aos efeitos físicos visíveis. Porque espiritualmente nós estamos movimentando outras forças transcendentais que estão no campo magnético de outras criaturas encarnadas ou desencarnadas ou e-desencarnadas. Portanto, pensar é agir e quando nós falamos nós estamos efetivamente movimentando forças. As consequências dessas forças que nós estamos movimentando junto aos outros que nos ouvem ou que nos leem ou aqueles que divulgam, na verdade nós não podemos controlar isso, essas forças. E elas nós não podemos imaginar porque elas têm consequências muito graves. Quer estejamos fazendo um som, escrevendo uma carta, divulgando uma ideia, compondo uma música, nós estamos movimentando essas forças. E, portanto, quando nós dizemos que a pessoa está nas fake news, na verdade, está na maletecência mesmo. E isso é agir, é fazer, é atuar, é movimentar forças, é emitir e captar essas forças e as formas mentais do próprio em interação com as dos outros que estejam nessa sintonia. Portanto, essa maledicência encontra amparo nas características ou nas instâncias ainda inferiorizadas do ser humano que, ao longo das encarnações, nós todos vamos nos libertando disso. E o Emmanuel chama a maledicência de tóxico sutil. E, evidentemente, pelo que nós entendemos das explicações do Espírito, nosso querido mentor, isso é um veneno para nós e é um veneno para os outros. O Gerson, viva o Gerson, um beijo, um abraço para ele. O Gerson sempre contava a história de uma senhora que estava cuidando com o vizinho de consertar a tomada para o marido ter o ar-condicionado ou algum outro aparelho ligado. Alguém disse ao marido que estava havendo alguma coisa na casa dele. Ele chegou lá e matou o rapaz que era o vizinho que estava ajudando a esposa para dar conforto a ele. Então, a maledicência tem consequências neste caso visíveis, mas nós podemos também assassinar a honra de uma pessoa com as fake news, com a maledicência dita, ainda que não seja através das mídias, que agora é moda fazer isso pelas redes, mas ela tem consequências que nós não podemos aquilatar. Muito bem, Nádia. realmente tem uma participante aqui pelo Facebook que ela faz uma colocação nesse sentido, que a palavra pode, até esqueci o que eu acho aqui, é a de Lene Campos. Ela diz devemos ter o cuidado com o que falamos, podemos ser causador de muitas dores, mesmo até que isso seja verdade. Eu lembro também que o próprio Divaldo ele narra a história em uma das palestras dele, de que uma amiga da irmã revelou um problema com o marido e ela acaba cometendo até o suicídio por conta disso. Era uma verdade, mas que causou ali um problemão. E a gente realmente tem que ter muito cuidado, não só com as mentiras, principalmente, obviamente, mas também com a gente ter uma verdade que você vai espalhar aquilo ali, aquilo ali vai causar uma devastação tremenda. E aí, Dirceu, tem uma participação aqui da Rosângela Costa de Rio Cumprido. Ela diz assim, as pessoas gostam tanto de julgarem e condenarem as pessoas como se elas fossem o próprio Deus. Só Deus não julga e muito menos condena. Minha filha foi vítima do julgamento alheio hoje. Bom, vamos por partes. É realmente bastante desagradável passar por uma situação como essa que você está passando. O fato de você afirmar que Deus não julga, você está correta. Deus não julga nem deixa de julgar. Deus é o Criador. o que nós estamos imersos nas leis criadas com todo o universo. E as leis é que registram o que nós costumamos chamar de as vontades de Deus. A lei, as leis são leis divinas. Elas nos cobram mais cedo ou mais tarde o uso inadequado do nosso livre-arbítrio, que é outra lei divina. Agora, o fato que você cita aí, que é a sua... Ela diz que a filha passou por um julgamento alheio. É, isso realmente é de se lamentar. ela deve ter... você deve ensiná-la a cultivar em si o que se chama da consciência tranquila. Certamente, se ela está com a consciência tranquila, isso vai ser ultrapassado em pouco tempo. Ela deve ser jovem ainda. e se ela achar que tem algum ponto de verdade no que foi... o que vivenciou desse julgamento, ela tem que ter a certeza de que não está só para passar por esse momento. Ela tem os seus amigos espirituais, tem o apoio dos amigos também materiais e da sua família e ela vai certamente ultrapassar essa fase desagradável. Tenha sempre a fé e a certeza de que o plano espiritual não deixa que se cometam injustiças tão grandes como parece ser o caso que você cita. Um abraço para você e para ela, para a tua filha. e orar para essa pessoa que fez esse julgamento. Não vai aí agora você também julgar a outra que fez devolver na mesma moeda. E você falou muito bem, ore por ela, por essa que levantou essa questão. Moisés, aqui pelo telefone, a Estela de Niterói tem um pouco a ver com a pergunta do Marcos que você também já respondeu e ela diz o seguinte, gostaria que vocês explicassem à luz da doutrina sobre o caso da morte da menina Vitória de São Paulo que foi morta por engano, como uma pessoa pode ser morta por engano? Pois é, essa perspectiva do engano ela recai sobre a limitação da nossa ótica assistindo a vida como se fosse única, como se todo momento fosse suficiente para que haja coerência nas ações que ocorrem e estão fora do nosso controle então nós sabemos que somos espíritos que temos diversas existências que agimos de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio nos equivocamos estabelecemos atitudes às vezes tão graves que nos afastam tanto de Deus que nos comprometem à existência então como toda retificação ocorre em função de uma possibilidade de educação na medida da nossa receptividade e também vontade de assim estabelecer como recurso as coisas acontecem espontaneamente pelas leis naturais pela lei dos fluidos como já explicamos pela lei do magnetismo da atração natural então se você olhar para aquela criança naquela idade que não realizou nada que justificasse o que acontecesse é muito simples julgar que Deus não existe que isso não é possível que não se pode conceber uma ação de engano para com a vida de um ser humano no entanto essa vida é do espírito e ela não é uma só e tudo que nós realizamos então tem esse processo natural de retificação e às vezes vem com esse mecanismo de dor de provação de consequências graves que nos convidam a testemunhos e requer de nós essa postura séria de busca de valores transcendentais além do corpo físico além de uma única vida então o mal não alcança frutos ele não atinge o solo o terreno daquela condição favorável se não estiver favorável para poder se implantar então existe uma ação do mal sim e existe a receptividade na construção dos hábitos no caminho do destino daquele que estabeleceu quando isso começou de que maneira aconteceu de que forma ocorreu isso está dentro dos segredos das leis de Deus nós não temos condição de avaliar isso nem julgar mas sabemos que Deus está no controle de tudo e que todos esses resgates acontecem e realmente é um grande alívio eu tenho parentes que passaram uma situação não de desencarne mas foi muito próximo eles estavam dentro do carro estacionados alguém deu uma ré assim muito forte alcançou a porta lateral traseira amassou gravemente eles permaneceram dentro do carro e a pessoa fingiu que não fez aquilo e dali foi embora então eles ficaram se questionando como é que uma pessoa age dessa forma não para para saber o que aconteceu se houve consequência se havia gente ali ou não foram embora o fato é que eles consertaram o carro com muito pouco dinheiro que o seguro parcelou estava dentro da franquia e eles não sofreram nenhuma lesão e disseram para eles mas nós nos sentimos muito aliviados como se um grande peso de responsabilidade do que nós tivemos feito acontecesse igual conosco e nós nos sentimos quites como é que o espiritismo explica isso pois é então está lá registrado dentro de nós que certas ocasiões do que ocorre conosco são acrescidas de planos de misericórdia divina que vão nos atender aos processos de retificação e alívio da consciência que nada justifica algo que eles tenham feito nessa existência para ocorrer isso mas ocorreu algo significativo com a misericórdia divina que resultou num alívio emocional então o espírito está liberto do corpo os pais que ficaram vão sofrer é a sua filha querida é uma ligação interna que se tem o dever de pai de mãe o amor que existe a família mas o espírito tem uma trajetória e ele recebe as consequências naturais do seu restabelecimento e permanece vivo agora com saúde retificando o mal que causou antes aí está a justiça de Deus nada mais de um minutinho em todos esses casos nesse que você contou do seu parente da menina e na grande maioria de todos os outros casos dessa brutalidade estúpida desse jeito há sempre o autor raramente ele está no seu estado normal de consciência deve estar drogado a maioria desses casos o autor está drogado essa batida no carro é uma coisa incrível e muitos irmãos nossos que agem dessa maneira como esse que bateu no carro e fazer isso para roubar o outro se o seu parente tivesse saído do carro para ir reclamar fatalmente alguém entraria no carro e ia roubar o carro é um problema a droga a droga realmente é um é um fator que tem que ser eliminado de uma forma ou de outra Nádia sim estou acompanhando tem uma participação aqui no facebook deixa eu ver se eu acho aqui a Luciana Lima e eu queria ver como é que você pode ajudar essa companheira essa nossa ouvinte ela diz o seguinte preciso me calar mas porque a palavra tem consequência Deus me ajude pelo que ela faz um desabafo eu acho que ela sabe que às vezes comete alguns excessos e como ela pode se doutrinar fazer essa reforma para conseguir controlar às vezes esse excesso das coisas que fala e que podem ser prejudiciais pois é como é o nome dela Luciana Luciana Lima Deus me ajude Luciana Lima um abraço para você querida na verdade é preocupante para todos nós mas então você não se preocupe porque você está na companhia de toda a humanidade aqui no planeta de expiação e provas é claro que compete a cada um de nós ir delimitando cada vez mais o espaço da nossa do nosso digamos assim resbalar no erro é claro que é um erro nós falarmos mal nós julgarmos nós anteciparmos julgamentos dizermos foi por isso e tal ele fez isso por causa disso na verdade nós devemos nos calar entendemos que é muito difícil nós falarmos porque nós não costumamos dar o tempo psicológico para nós mesmos elaborarmos e digerirmos a informação que nos chega ou então até a agressão que nos chega e nesse particular nós não nos damos esse tempo precioso para nós elaborarmos reassumirmos o nosso eixo e calarmos é claro que existe um silêncio que é agressivo não é desse que nós estamos falando estamos falando do silêncio digamos evangélico mas o Chico Xavier nosso inesquecível Chico ele tem aquela famosíssima receita de enchermos a boca d'água e ficarmos ali sem engolir a água porque isso nos impedirá de nos comprometermos essa é uma orientação de caráter prático que evidentemente confirma especialmente vindo do Chico evidentemente confirma tudo o que na teoria espírita e científica nós dissemos aqui boa sorte para você mas sabe nós todos estamos nesse exercício todos nós que já estamos despertos para a gravidade do uso da palavra que é material mesmo que visivelmente não haja consequência no sentido bem material de nós ouvirmos e vermos mas fisicamente materialmente as consequências da palavra são gravíssimas e na verdade dependem da da condição em que nós estejamos vibrando a responsabilidade é proporcional por exemplo Luciana a capacidade que cada um de nós tem do ponto de vista mental uma mente frágil claro que ela pensa o mal e ela produz claro também estragos mas esses estragos são de menores proporções do que aqueles estragos muitíssimo maiores destruidores mesmo daquela mente evolvida e poderosa que pensam mal nós sabemos que no plano espiritual menos feliz existem mentes poderosíssimas André Luiz nos fala sobre isso na sua obra ele fala até dos dragões que estão organizados para o mal então nós temos sempre que também relativizar a mente frágil e a mente evoluída e poderosa mas de qualquer maneira frágil ou não a nossa mente tem que ser responsabilizada e nós responsáveis porque somos mente para na verdade respondermos pelas consequências beijo para você Luciana muito bem aqui pelo nosso facebook Isolina Povil Marianela Luciana Lima Carmen Lúcia o Francis Alex de Barra do Piraí Patrícia Colodete Tereza Vieira da Tijuca Sueli Afonso Claudete Gomes do Bizerra de Meesa de Cascadura Aíses Pérez Dilene Campos Márcia Guimarães Jailton Pinheiro do Espiritismo.net Selma Ribeiro nosso Paulo Guedes um grande abraço para o Paulo Guedes está mandando aqui um olá um olá para você também um abraço meu amigo Paulo o Estevam Barbará do Centro Espírita Leão Deni um amigo também Renato Souza do Bizerra de Menezes também Elisa Jardim também do Bizerra de Menezes Sheila Silva Elizabeth Gomes Adilene Campos aqui de novo Ana Cristina Inácio a Tereza Vieira a rádio sempre divulgando assuntos relevantes obrigada Maria Martins também do Bizerra de Menezes Regina dos Santos aqui o Renato Souza boa tarde Andréa Colaboradores e ele diz que na verdade nós até podemos enganar as pessoas mas que não vamos conseguir realmente enganar as leis divinas e que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos a Vera Isaura Guiar Elizabeth Ederli Adriana Esteves Jorge Guimarães mandando um olá também a Regina dos Santos gratidão querido André pelo convite Deus os abençoe amando o programa que é o Medeiros Adriana Correia a Isis Pérez aqui mandando muitos coraçõezinhos a Rosemary Arruda enfim muitas participações do nosso Valdir Cruz participando aqui também um abraço para o Valdir do programa respondendo aos ouvintes e ouvindo você e nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa debate na Rio de hoje vou passar a palavra aqui inicialmente para o Dirceu para fazer suas considerações finais Dirceu as considerações vão ser bem rápidas nós já estamos avançados no tempo que nós tenhamos o juízo e a iniciativa de sempre passar pelo filtro primeiro da verdade e aquele filtro que o Moisés falou no início é verdade você traz o bem etc e finalmente ver se o que a gente pretende divulgar se é de interesse individual ou se é em benefício de uma sociedade como um todo se for isso está de acordo com o que o nosso evangelho fala que deve ser divulgado quando o beneficiado é toda uma sociedade e que nós tenhamos o cuidado então de analisar primeiramente as fake news e as true news também muito bem Moisés eu quero lembrar aqui a mensagem de Emmanuel no livro é justiça divina quando ele fala no campo do espírito que o maior investimento que o espírito pode realizar é o do campo do exercício do bem e da caridade porque essas possibilidades podem minimizar reduzir significativamente ou extinguir a necessidade de passar pelas graves retificações que nos aguardam então se existe a necessidade da retificação só existe porque nós não buscamos o amor então ao buscarmos o amor o bem a luz nós construímos recursos sem a necessidade grave de passarmos por essas situações muito bem Nádia querida Oi querido deixa eu também dar um beijo para o Paulo Guedes nosso querido amigo e também para todos os ouvintes que estiveram conosco os internautas também vigilância e oração é a orientação do mestre que nós escolhemos seguir e devemos nos precatar de nós mesmos ou seja das nossas tendências para não diligenciarmos o mal que Jesus nos abençoe hoje e sempre muito bem Nádia obrigado pelo seu carinho pela sua participação obrigado a você querido pela oportunidade Deus te abençoe um grande beijo outro amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa debate na Rio desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser debate na Rio 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 e até a próxima semana